Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. O governo tem dado continuidade ao pacote de corte de gastos. Agora a redução chegou ao vale alimentação. Nessa segunda, José Melo explicou também a redução na carga horária dos servidores. O decreto foi publicado na semana passada no Diário Oficial do Estado. Cerca de 30 mil servidores tiveram a jornada de trabalho reduzida de 8 para 6 horas, além do ticket alimentação suspenso. Nós tivemos uma queda de arrecadação nos três primeiros meses, se comparado com o ano passado, que foi o pior de todos os anos de arrecadação do Estado. Quer dizer, a crise foi muito mais aguda. O Distrito Industrial não dá amostra nenhuma de que vai se recompor a curto prazo. E aí o governador tem que tomar medidas saneadoras nesse sentido. Durante uma coletiva à imprensa, na tarde dessa segunda-feira, na sede do governo, José Melo também falou que mais cortes devem ser feitos. Essa será uma semana decisiva, onde nós vamos ter que, à luz do que se aponta de receita até o final do ano, nós vamos ter que adequar ao governo. As medidas devem economizar 60 milhões de reais em custos administrativos. O Ministério Público Federal reuniu ontem com o DENIT e o IBAMA para evitar que as obras de manutenção da BR-319 causem impactos sociais e ambientais. Os trabalhos começaram no mês passado. Quem chega sabe o quanto tem sido difícil encarar a rodovia. A gente fica isolado do resto do estado, do país, por causa disso aí, né? O pior trecho da BR-319 é conhecido como trecho do meio, que vai do quilômetro 250 ao 655, entre Manaus e o Maitá. Aqui as pontes de madeira são precárias. E mesmo alguns desvios estão sem condições de tráfego. As obras de recuperação são feitas desde o dia 15 de abril, depois que o IBAMA liberou a licença. Uma reunião discutiu aqui em Manaus detalhes sobre a execução das obras de manutenção. O que está sendo priorizado são as pontes de madeira, a reconstrução das pontes. E essa manutenção que o DENIT está fazendo na rodovia para manter a trafegabilidade, é só para poder você dar condições de tráfego na rodovia. Além do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, responsável pelas obras, a presidente do IBAMA também esteve na reunião. Para o Instituto, ainda há muito a definir. Nós precisamos discutir que tipo de estrada nós queremos ali naquela região. É uma região extremamente sensível, é uma zona com muitas unidades de conservação, terra indígena, e há um grande temor totalmente justificado que a estrada se torne uma nova entrada para o desmatamento, para a caça ilegal, para o garipo ilegal, enfim, para atividades degradadoras. A reunião foi organizada pelo Ministério Público Federal, que está preocupado com os impactos que podem ser causados, tanto pelas obras de manutenção, quanto pelo asfaltamento da rodovia. O que se espera é que esses municípios mais próximos de Porto Velho possam assumir uma responsabilidade em relação à governança ambiental, porque existe uma preocupação muito grande em relação à ocupação desordenada, causada por conta da reabertura da rodovia. Então, se nos próprios municípios houver esse controle, a tendência é que os impactos socioambientais sejam mitigados. O prefeito de Humaitá também participou das discussões. Ele está preocupado com o inchaço da população. No distrito de Realidade, por exemplo, em Humaitá, a população aumentou 20% nos últimos dois anos. Boa parte veio do sul. Há uma chegada muito fácil de pessoas de outras regiões, como é o caso da realidade. A nossa preocupação é que pessoas vindo de fora, muitas vezes, querem fazer o que fazem outros estados brasileiros. E a gente tem uma preocupação também com os serviços públicos. A licença para as obras de manutenção da BR-319 tem uma série de exigências, mas uma delas pode não ser cumprida. É a instalação de dois postos de monitoramento de segurança. Um no começo e o outro no fim do trecho que vai receber as obras. Isso serviria para aumentar a fiscalização na rodovia. Mas o DENIT tem até um ano para instalar os postos. Se a exigência não for cumprida, a licença, que tem validade de um ano, pode ser derrubada. Além disso, o IBAMA só autorizou obras de manutenção. Nenhuma construção foi prevista. A pavimentação definitiva da BR ainda depende de melhorias no projeto. Ele não deixa claro como as unidades de conservação, reservas indígenas e comunidades vão ser preservadas. Um estudo deve ser feito em cinco terras indígenas ainda este ano. E outras propostas são discutidas para diminuir os impactos sociais e ambientais. De acordo com uma pesquisa do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos. Só que o amazonense chega até os 71 por causa do sedentarismo. Mas você sabia que existem formas de envelhecer de maneira mais saudável? É o que a gente mostra na reportagem. Musculação, esporte e dança. Essas são algumas das principais atividades que os idosos hoje praticam. Alegria com as colegas, companheirismo aqui com elas, felicidade. Seu Evandro tem 76 anos e participa do projeto de Geronto Voleibol desde 2009. E olha, ele já garantiu muitas medalhas. Não ficar no sedentarismo, melhorar a qualidade de vida. Você sabe que a atividade física traz vários benefícios para a pessoa. Se tiver alguma doença, vai melhorar a doença, amenizar e a pessoa vai se sentir melhor. O esporte é adaptado para idosos e estimula a vida saudável deles. E o projeto atua nessa parte para trazê-los de volta para a sociedade, para eles se sentirem útil e aqui eles participam de jogos, de olimpíadas, tem várias medalhas. Então é muito importante para a terceira idade o nosso esporte aqui, o Geronto Voleibol. A segunda-feira de Ciências Gerontológicas foi na UFAM e falou sobre envelhecimento humano. É preciso de força, de resistência, de flexibilidade. É preciso caminhar, mas tem por trás um aparelho circulatório, respiratório, ósseo, que está funcionando. Segundo informações do IBGE, o Amazonas abriga 6,5% das pessoas acima de 60 anos de idade. E por aqui, o condicionamento físico e a energia são peças fundamentais para a saúde. A expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos. Mas é possível sim conseguir ir além dessa idade, deixando o sedentarismo e mantendo a qualidade de vida. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto